Você vai fechar a mão Espírito Santo É incrível quando me sinto Quando há de você Não dá pra explicar A vontade que eu tenho de chorar Quando o meu coração Há de quanto a presença Quando eu entro na casa do pai Me esvazio de tudo Pra que você me encher No final do que é teu Nada que vem de mim Quero manter Sou o seu irmão Mas escolho hoje viver Pelo Espírito Escolho estar na casa do pai Galando um novo tempo Galando um novo tempo Eu prefiro te ouvir E cumprir Meu chamado Expo E o nome de Deus Vem me inundar E o meu ser Espírito Santo É incrível quando me sinto Quando há de você Não dá pra explicar A vontade que eu tenho de chorar A vontade que eu tenho de chorar Quando o meu coração Espírito Santo Escolho estar na casa do pai Galando um novo tempo Eu prefiro te ouvir E cumprir Meu chamado Espírito de Deus E o meu coração Eu prefiro te ouvir Meu coração Meu coração Legenda Adriana Zanotto